Gostaria de saudar todos que estão me ouvindo nesse momento. Eu me chamo Thais Sena, sou estudante do curso de Medicina Veterinária da UFRB e hoje venho apresentar para vocês um resumo com o tema Momento Lírico, Contribuição de um Projeto de Extensão para Artistas Periféricos do Recôncavo da Bahia. Na arte, o ser humano encontra formas para expressar sentimentos, produzir sensações, despertar sonhos ou até mesmo minimizar e reinterpretar seu sofrimento de uma maneira mais produtiva. Dentre as sete artes tradicionais, a poesia é utilizada pela humanidade para retratar de modo estético e crítico algo que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor como a do leitor. A poesia, assim como todos os outros gêneros literários, está intrinsecamente ligada ao contexto histórico, às relações sociais, culturais e políticas, sendo um importante instrumento necessário à sociedade. Com base nisso, o presente trabalho visa relatar a experiência vivenciada no Momento Lírico, um bloco do Programa de Rádio Rap e ao Som, coordenado pelo Projeto de Extensão EducaRap da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tem por objetivo principal fomentar o protagonismo de artistas oriundos da periferia que produzem arte e cultura de maneira independente, sendo muitas vezes invisibilizados nos espaços comerciais de comunicação. Para tanto, adota-se como metodologia a utilização da poesia na perspectiva de apresentar um debate entre a teoria e a prática educativa, de maneira lúdica. As declamações seguidas de discussões são realizadas no bloco Momento Lírico, com duração de 10 minutos, no programa Rap e ao Som, que vai ao ar todos os sábados, das 19h às 20h, na Rádio Comunitária Santa Cruz FM 87,9, na cidade de Cruz das Almas, Bahia, que também tem transmissão pela internet. Na análise das respostas e das interações, bem como das edições realizadas pelo programa, conclui-se que o projeto acolhe, engaja e empodera os artistas negros periféricos do Recôncavo da Bahia, que na maioria das vezes não tem espaço nas mídias comerciais, encorajando-os a serem protagonistas da sociedade por meio de sua arte. O projeto ainda contribui para a valorização de versos, cordéis e saraus poéticos, como parte elementar na formação humanística dos ouvintes, sempre estimulando a reflexão crítica e a busca pelo conhecimento. Até o momento, foram realizadas 30 edições, com a participação de 12 artistas aqui do Recôncavo, e ao final de cada edição é realizada uma pesquisa qualitativa nas redes sociais para a promoção de uma interação com o público que segue o Educarrepe. Além disso, é realizada a produção de materiais de divulgação nas redes sociais para identificar e também estimular a adesão de novos artistas. Na análise das respostas e das interações, bem como das edições realizadas pelo programa, conclui-se que o projeto acolhe, engaja e empodera os artistas negros periféricos do Recôncavo da Bahia, que na maioria das vezes não tem espaço nas mídias comerciais, encorajando-os a serem protagonistas da sociedade por meio de sua arte. O projeto ainda contribui para a valorização de versos, cordéis e saraus poéticos, como parte elementar na formação humanística dos ouvintes, sempre estimulando a reflexão crítica e a busca pelo conhecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.